Fala galera, meninzão aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de Minecraft Survival E vamos continuar então, beleza? Galera, fiz algumas coisas aqui Que vocês não viram, tá? Porque o vídeo que era pra ter saído já aqui no canal O vídeo anterior era este, bugou Lembrando que era pra vocês, é que bugou, cara Eu fiz bastante coisa lá na casa, vocês já vão ver Fiz o portal pro Nether Quase, deixa eu mostrar pra vocês, quase que eu caí, cara Põe o banho de lá, eu perdi todos os itens Porque quando a gente spawn aqui, olha isso Esse pedregulho, logicamente, foi o que coloquei, né? Mas se liga na situação, cara Se eu desço um passo pra frente, eu fiquei na lava Então, mas de boas, galera Pro outro lado aqui tá tranquilo e tal Eu não encontrei a fortaleza ainda, a gente tem que ver Se é um lugar pra explorar Fazer um Nether Hub aqui também, bonitinho e tudo mais Pra toda vez que a gente sair ali A gente tem uma vista bonita Mas enfim Eu deixei algumas areias aqui, ó Derretendo e tal Vendendo vidro Deixa eu lá mostrar pra vocês como que ficou, então As modificações na casa Cara, essa casa tá ficando muito legal, galera Eu vi que vocês pedindo bastante tutorial de uma casa assim, ó Mansão de madeira No Survival Eu vou tá... É que eu ia dizer, tipo Né, pra... Logicamente pra Survival Eu vou tá fazendo esse tutorial, tá? Eu não sei se vai ficar igual essa Mas eu vou tentar fazer Tão boa quanto Beleza? Olha só Aqui em cima Ficou muito legal Ficou essa sala gigante aqui Que eu não sei o que vai fazer também Ah, uma coisa eu tenho certeza A gente vai fazer a lareia E provavelmente ela vai ficar Nesse cantinho aqui, ó Lareia aqui A gente pode fazer um sofá e tal Uma mesa Aqui a gente pode fazer... Não sei ainda Aqui a gente vai fazer uma biblioteca Aqui vai ser a sala de encantamentos Com certeza, tá? Sala de encantamentos Aqui pode ser a sala de poções Vai ficar muito legal, hein? Realmente E aqui embaixo é a nossa casa Aí com sala Cozinha Banheiro E quarto, tá? E na parte subterrânea Sabe qual é a parte subterrânea? O que eu podia fazer na parte subterrânea, galera? Colocar o portal pro Nether Com certeza Vai ficar muito fera Bom Eu vou pegar pinheiro Tá? Bastante pinheiro Pra gente fazer o telhado da casa Será que eu não vou deixar reto? É, a princípio eu não quero deixar reto não, tá? Eu acho que... Será? Ou será que eu deixo reto? Mas eu acho que se fizer um telhado Fica mais bonito, né, galera? Vamos ver Pra fazer um telhadão lá em cima Então Pra lá tem bastante pinheiro E é pra lá Que eu vou Partiu, então Seguinte Eu vou pegar aqui o máximo que eu puder E depois eu volto pra gente continuar, tá? É isso aí, então, galera E olha só Se você não compartilhou ainda esse vídeo Com seus amigos Compartilhe, tá? É muito importante mesmo Esse apoio que vocês dão aqui pro canal E tal, tá? Era isso, então Valeu Seguinte, galera Já consegui pegar todas as coisas lá Eu tava olhando aqui E a gente precisa definir como que vai ser Se vai ser, tipo A parte do telhado, né Com aquele triângulo Aqui, né O oitão da casa Aqui Ou aqui Eu acho melhor fazer assim, ó Porque daí a gente pega Daqui até lá Quer dizer É Daqui E daqui até lá E o que sobrar aqui A gente pode fazer uma sacada Um telhado Caraca Isso é muito louco, né? E... Eu podia fazer Sei lá Essa parte de dentro aqui de vidro Não tenho certeza ainda Mas enfim Eu acho que vale a pena fazer aqui Então eu já vou começar A levantar isso Não vai ser assim tão simples Né? Mas vamos nessa Bora lá, galera Quando tiver pronto aqui Eu volto, ok? É só fazer uma pirâmide aqui, ó Desse lado E a mesma coisa Do lado de lá Bora Nessa Entra Olha só, galera O lado já tá pronto Ficou muito louco? Vamos fazer a mesma coisa aqui Agora, então A gente vai ter que passar reto aqui, ó É Eu tenho que fechar aqui, ó Eu tenho que fechar essa parte Logicamente, fecharia, né? De qualquer jeito Não tem que fazer Bora lá, então, galera Quando tiver pronto aqui Eu volto, ok? Tá daqui a pouco Muito bem Show de bola Agora nós só precisamos Colocar As... As escadas aqui em cima Na escada de pinheiro Então vamos fazer aqui Muitas escadas Deixa eu pegar isso daqui Colocar no lugar Disso daqui, ó Boa Muita escada Vai lá Foi quase tudo já Beleza Ok Descarta isso aqui também Vamos começar colocando isso daqui Então, galera, tá? É bem simples, ó Uma aqui Acho que não preciso falar isso aqui Pra vocês, né? Os construtores aí Inatos Já estão ligados Como que funciona Muito bem, então Bora continuar Galera Galera, se liga Como que já está ficando isso daqui Muito bem Acho que a partezinha Que era mais chatinha Já foi Agora é só juntar os pontos Aqui, ó E ligando Na verdade A gente tem a parte chata Agora também Que é Essa daqui Tem que ficar mirando Aqui certinho Em todas Aqui, cara Bora lá, então Bota a misão, mano Partiu Muito bem, galera Olha só Como que ficou isso, velho Meu amigo Ficou muito Mas Muito da hora Galera, olha só Aquela partezinha Aquela partezinha ali na frente Que eu falei Que ficaria a sacada, né? Vamos fazer ali Uma coisa legal Vocês já vão ver O que que é Eu preciso de cerca Cerca, cerca, cerca De diferença de pinheiro Mas Acho que carvalho Também pode Ser útil Eu vou fazer mais escadas Deixa eu fazer mais escadas Aqui, ó Beleza Vamos fazer umas cercas aí De pinheiro Ah, tá Tem que refinar mais Isso daqui Pra conseguir fazer Logicamente Opa Aqui Então acho que Aí Isso aqui vai ser o suficiente Vamos lá Pra cima agora Se não me engano Eu tinha colocado Escada de mão aqui, ó Tá aqui ainda Ih, deve estar cheio de zumbi Aqui em cima Menos mal, né? Pior se tivesse creeper Olha o tamanho Desse sota, irmão Que que é isso, cara? Deixa eu ver Pra qual lado que é A sacada É pro outro Beleza Colocamos duas portas aqui Agora a gente faz assim, ó Vamos passar isso daqui Aqui Isso daqui Aqui Pra cá Boa Caraca Demais Cercas Não Tá Eu acho Que não sei se eu faço até lá Ah Um, dois, três, quatro No quinto Um, dois, três, quatro No quarto Tá, eu acho que eu vou fazer Vou deixar assim Por enquanto Vou colocar um portão aqui Nessa parte pra ir pra lá, tá? Ou não Sei lá Eu vou deixar aberto Deixa eu fazer mais cerca Mais, mais, mais Aí A gente puxa pra cá Até aqui Beleza Agora aqui Quantos de altura Mais ou menos Um, dois Aqui dava três Quatro Dá quatro de altura Mais três aqui agora Um, dois e três Beleza Agora nós precisamos de escadas Aqui Maravilha Vamos subir bem Aqui no centro Na verdade Não, não era no centro Era mais pra cá Calma aí Aqui, ó Escada aqui Aqui E vamos Acho que melhor eu fazer Pro lado de fora aqui Que daí eu consigo colocar Escada invertida já Em vez de colocar aqui Que eu vou ter que tirar depois Eu coloco aqui Boa Eu acho que ali Era bem o centro Na verdade Acho que é duplo o centro, né? Com dois blocos Aqui Agora eu vou fazer a mesma coisa De lá pra cá Aqui Opa Aqui Aqui E vamos Nessa Boa Quase lá, galera Aí Caraca Deu ímpar aqui Algum bagulho? Ah Sim Polagem Vamos colocar uma escada mesmo Ok O que a gente vai fazer agora? Basta ir Ligando, ó E fazer O telhado aqui, tá? Fazer isso rapidão E até daqui a pouco Então É que eu vou colocar laje, tá? Já sim, então Sem nada Por enquanto Bora Lá, galera Partiu Muito bem, galera Terminado aqui já Vamos ver se eu consigo descer Vixe Vou ter que sair lá Pro outro lado, ó Caraca Deixa eu ver aqui Vamos soltar Na sacada aqui, ó Caraca Que tombo Tá, vamos lá de novo Olha aí Temos finalizado então aqui Essa parte Que ficou muito fera Eu acho que vou tirar Aquela escada invertida Que eu coloquei ali Nos primeiros Escasos lá de fora Ali, ó Acho que não ficou tão legal, tá? Beleza Vamos recolher aqui Subir mais um pouco Legal Vamos tirar ali Também Do outro lado Maravilha Deixa eu colocar as tojas aqui também, galera Depois eu vou colocar a lampia e tal Mas só pra ter a iluminação aqui, ó Aqui Mais uma aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Ótimo Ah, eu tenho duas portas sobrando aqui, ó Já coloco aqui, ó Pou, pou Beleza Cara, ficou muito legal Quero ver de longe Bora, bora, bora Vamos ver como que ficou Eu vou lá pegar aquele vidro também Que ficou derrubando Pra gente colocar em volta da escada ali Seria bom se a gente tivesse também Como é que se chama As bolsas de tintas, né? Pra tá colocando Caraca, olha aquilo, cara Tô muito fera Nossa Muito massa Eu curti bastante Tô curtindo demais Essa nossa casinha e tal Casinha não, né? Que ficou meio que gigante Casa gigantesca Tá, vamos pegar aqui os vidros, então E vamos colocar lá naquelas partes Ah, peraí Se não me engano Tem mais aqui, ó A gente já deixa queimando também A gente vai precisar Com certeza Ótimo Vamos começar colocando em volta da escada, então Finalmente Primeiro Aqui Depois a gente vai fazer um jardim aqui do lado, tá? Nesse espaço que sobrou aqui Jardim de um canteiro só Mas vai ficar Vai ficar legal Vai dar um detalhe bem Bem bonito pra nossa casa Boa Olha aí Como que ficou E beleza Caraca Ficou muito fera Aqui que eu tô reparando Que não tem, ó Tipo Uma proteção e tal, né? Ficou aberto aqui, cara Mas tá da hora Tá bom também Gostei demais aqui, galera Do resultado aqui Dessa escadaria Olha o segundo andar Ficou muito bom, hein? Muito show Vamos ver Tá, ficou queimando vidro lá e tal Depois eu pego Eu quero testar aqui O saque 3 A gente conseguiu nessa espada O anterior Ataque bugou o vídeo Vocês não viram Consegui aqui saque 3, ó, galera Caraca, veio 3 mesmo Vamos testar aqui Nas vacas e ovelhas Ver quanto vai dropar Na verdade eu queria ter pego Afiação 4 O saque 3 tá bom já Agora a gente consegue Uma afiação 5 E fica melhor ainda Tá, tá vindo mais ou menos Mais ou menos Vamos ver aqui com as vacas Se melhora Ó, veio 6, cara 6 Agora veio 1 Caraca, mas Ó, veio Caraca, velho Tá vindo muita carne Que show de bola Muito bom, hein Tá funcionando muito bem Mas tá beleza Vamos guardar aí as coisas Isso aqui é pra gente Domesticar o Totó Ok Eu queria pegar também, galera Um pouco de folhas Pra gente fazer um detalhe Tipo uns arbustos Vá da casa Vamos fazer isso então Procurar umas árvores aí, ó Tipo Aquilo ali Eita, outro ataque Agora eu consigo uma besta Encantada Caraca Vamos esperar eles atirarem Um no outro Caraca, me acertou Como que assim? Boa Aí, ó Legal Vai lá Toma Muito bem, hein Eu tô levando muito dano, cara Como assim? Caraca, eu vou acabar morrendo Ainda bem que eles erraram Todos esses últimos Opa, opa, opa Ai, 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 ai Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vai, 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 vai Fiquei brincando, cara Fiquei brincando E olha o que aconteceu Caraca, ele ia muito rápido, velho O capitão é muito rápido Olha, foi pro Nether O cara foi pro Nether Como assim? Cadê o outro? Tá, vamos lá pro Nether também A gente precisa finalizar aquilo lá, né? Nether, Nether, Nether Vamos jogar ele na lava Vai ser legal Cadê? Aí, ó Não, você vai pra lava Lava, 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 lava Caraca, quase Isso aí Eu vou ter que tomar agora Um balde de leite Pra gente poder Cortar esse efeito Muito bem, muito simples Tá, vamos pegar agora As folhas de carvalho, então De uma vez Exatamente aqui, ó Boa Vamos encontrar mais Aqui tem mais um, ó Um copo de água já ir Filtuando Boa Aqui tem mais uma Que grudou com aquela ali E ficou, né? Aqui eu acho que tem mais Um pedaço Olha, eu acho que assim tá bom já, né? Juntou aqui com o meio de eucalipto Eu vou ter que separar depois Cadê? Carvalho, carvalho Carvalho Tá, tá bom assim Tá bom assim de folhas já Dá pra fazer um detalhe legal lá na casa Vou começar fazendo por aqui, galera Tipo, tá com essas abóboras aí, ó Mas eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Desse jeitinho aqui Boa Maravilha Maravilha Deixa eu ver Olha, ficou 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 diferente, né? Deixa eu trazer mais pra cá Eu acho que... Caraca, assim ficou meio estranho, né? Mas eu vou deixar assim Mesmo Olha ali Uou Caraca, velho, que loucura Então eu vou deixar Vou deixar assim Pra cá O que a gente pode fazer? Vamos tentar fazer alguma coisa semelhante pra cá Neste canto Não tem muito mais folhas Aí 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 E boa Ficou também, ó Vai ser igual do outro lado, tá? Vou deixar assim Por enquanto, galera Eu achei que ficou legal, tá? Depois a gente pode fazer Mais também Ok Bom, galera Com isso, ficando por aqui Muito obrigado Tchau Espero que vocês curtam Espero que vocês continuem Agora só é nóis E até lá Valeu e falo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma